Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo para o canal E hoje galera, estamos aqui para mais um vídeo Do Lobo da Copa A gente vai colar filhinhas Temos aqui restando Dois pacotes agora galera Porque eu abri Dois E Sem mostrar vídeo, mas Tá aqui galera, e eu vou Mostrar as figurazinhas importantes aqui Foi Essa Aqui, Boateng galera E também William William do Brasil galera Tá aqui, agora Vamos achar também o álbum e vamos lá Galera, eu ganhei esse cara aqui Milos Dejec Dejec Aqui da Austrália Agora temos três jogadores Vamos para a próxima Galera da Croácia galera, deixa eu focar Tem muito caro, olha só Um, dois, três, quatro, cinco, seis E eu ganhei esse E eu ganhei esse Mário Pazalic Vamos lá Vamos lá Gama esse aqui também galera Esse goleiro Da Suíça Jan Sommer Vamos para a próxima Tá aqui galera, colado Boateng Na Alemanha Único jogador Vamos para a próxima Da Coreia do Sul galera, eu tenho aqui Li Li Xung Yong O primeiro que eu tenho Eu colei Vamos para a próxima Tá aqui galera Teófilo Gutiérrez Da Colômbia Primeiro jogador também Vamos para a próxima Galera, acabou aqui E agora vamos abrir mais um pacote Tá aqui Tá aqui Um cara da Inglaterra Alex Osaldi Mais um cara da Croácia galera Esse não é repetido Ivan Pesic Outro Olha A seleção do Irã Um cara da Rússia galera Também não é repetido Toda muito boa Rússia e Croácia E um cara do Peru O primeiro Esse pacotinho foi muito bom galera Vamos colar Tá aqui galera Alexandre Golovine Da Rússia Agora temos Um Dois Três Quatro Cinco Vamos para a próxima Tá aqui galera Seleção do Irã E tem um código No No papelzinho Seleção do Irã Para a próxima Tá aqui galera Colado Miguel Araújo O primeiro jogador do Peru Que nós temos Tá aqui galera Ivan Pesic Da Croácia Agora temos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete galera Sete jogadores Vamos para a próxima Lado Alex Osaldi Chamberlain Temos três da Inglaterra galera E agora acabou as segurinhas Vamos abrir o último pacote Eduardo Sálvio Eduardo Sálvio Da Argentina Galera Primeiro da Argentina Próxima Olha Um figurinho aqui Um símbolo André Gomes Que susto Agora eu achar Que era o Cristiano Que susto Que susto André Gomes Do México Andrés Andrés Guardado Tony Cross galera Tony Cross Caraca Ele é a última Tony Cross Vamos colar aqui Aqui galera Colado Meu primeiro símbolo Vamos para a próxima Colado André Gomes No Portugal Primeiro jogador De Portugal Aqui galera Andrés Guardado No México Primeiro jogador Do México Vamos para a próxima Parceiro do Messi Eduardo Sálvio Primeiro da Argentina Também galera Aqui é o Messi Vamos para a próxima Tony Cross Tá aqui galera Coladinho Tony Cross E acabaram Nossas figurinhas Vamos comprar mais E depois Vou fazer mais vídeo Para vocês E falou